Fazer tudo o que é a imputição De Maria a feliz indicação É assim que no amor de cada dia Viveremos o amor em profusão Existe casamento perfeito? Ainda como seminarista, realizando os meus trabalhos pastorais em uma comunidade paroquial Eu fui convidado para participar de uma confraternização de 50 anos de casamento E eu perguntei para o senhor que estava comemorando os 50 anos de casado Do seu elance matrimonial Qual era o segredo de um casamento tão feliz De um casamento tão duradouro De um casamento tão frutuoso E ele me respondeu da seguinte forma Que antigamente ele não tinha quase nada O que tinha dava um imenso valor E cuidava com muito esmero, com muito zelo Não tinha geladeira O que tinha era um buraco No chão batido da casa de madeira Onde colocava as coisas para ficar mais fresquinhas A televisão era aquela televisão de tubo Onde puxava uma alavanquinha E fazia até um barulho engraçado Para sintonizar no canal Tinha que direcionar a antena O rádio era o rádio caixa de abelha Mais ficava fora da estação Do que numa estação de rádio Tinha uma carrocinha Essa carrocinha é a que levava Para todos os cantos da cidade Inclusive para a Santa Missa Todos os domingos Aliás Ele fazia questão de dizer Que ia à Santa Missa Todos os domingos Com a melhor peça de roupa Chamava roupa de missa Ou roupa de domingo E faça sol Ou faça chuva Eles iam com muita alegria Com muito fervor Devoção E fé E ele sabiamente Trouxe Para a atualidade A situação Ele falou assim Hoje nós temos tudo Hoje nós temos uma televisão Que parece um verdadeiro cinema em casa Nós temos uma geladeira De duas portas Sai gelo Sai água fresquinha Hoje nós temos um mundo Ao alcance das nossas mãos Através do celular Encurtando todas as distâncias E barreiras possíveis E ele concluiu Desta forma Antigamente Dávamos valor No pouco que tínhamos Hoje nós temos tudo E quando estraga Nós simplesmente Jogamos fora E compramos outro Ele disse que O externo Influencia O interno O Papa emérito Bento XVI Já nos alertava Durante o seu pontificado A respeito Da ditadura Do relativismo E da cultura Do descartável O externo Se leva agora Para o interno Dos casamentos Quando surge O menor problema A menor A menor dificuldade Joga fora E parte para outra Infelizmente Um erro gravíssimo Pensam que existe Um casamento perfeito Não existe Casamento perfeito A nossa vida É feita de altos E baixos O casamento também É feito De altos E baixos Vejam só Quantos artistas Casam Separam Casam Separam Casam Separam Porque eles acham Que vão encontrar O casamento perfeito Não irão Encontrar A nossa vida É feita De dificuldades Alegrias Conquistas E derrotas E nós Aprendemos Com tudo isso E o mais Importante Diante de toda Essa realidade É a perseverança Surgiu O menor problema Resolva Resolva Porque de uma bola de neve Pode se transformar Em uma valuche Hoje Nesta mensagem Que deixo para você Nós vamos Colocar Nas nossas intenções Nas nossas súplicas Nas nossas orações Todos os casamentos Todos os noivos Todos os esposos Todos os esposos Todos aqueles Que pretendem Casar um dia Todos aqueles Que pretendem Contrair Um sacramento Tão importantíssimo Que é o sacramento Do matrimônio Rezemos Por todos eles Rezemos Por todos os casamentos Por todas as famílias Todos os esposos